E tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Santa Morte e Presa Canária. Hoje eu estou nesse cenário aqui com a Rana, né? Ela tá de bunda aí pra vocês. O vídeo de hoje, aliás, de bunda pra vocês, ela está bem barriguda. A Rana veio lá do meu amigo Bazan, grande abraço, Cássio. Ela tá meio suja, a gente tava dando uma voltinha ali. Tá bem barriguda do Crom. Daqui vão, irão sair, meu novo padeador, que é o Atormentador de Santa Morte, já tem nome, isso eu não vou pedir pra vocês escolherem. E também uma fêmea, aqui que a gente vai segurar um casal, principalmente pela qualidade do Crom, um cão muito acima da média, um cão muito legal, muito interessante. Afinal, como que funciona? O vídeo de hoje é muito interessante. Como que funciona a minha mente pra descarte? Ainda mais tratando do último vídeo que eu fiz, né? Sobre a recuperação do cão, como é que funciona a minha mente, quem descarta? Será que sou eu que tomo a decisão somente sozinho, analisando o dia a dia, observando? O vídeo de hoje é muito interessante. Peço pra que você deixe o like com força nesse vídeo, comente aí o que você vai achar de tudo que eu vou falar. Eu trouxe uma cola, daqui um pouco eu tiro aqui do bolso, com alguns comentários, críticas e elogios dos últimos vídeos. Fica até o final pra você ver isso. Você que ainda não nos segue no Instagram, tá perdendo uma grande oportunidade de acompanhar nosso dia a dia, né? Nessa outra rede social lá, eu posto o meu dia a dia também. Muita coisa interessante. Hoje eu tô sem microfone, minha esposa saiu com o carro e o microfone profissional ficou lá dentro. Por isso que eu tô assim, a moda antiga. Antigamente eu fazia isso, o pessoal até fez caricatura minha aí. Tá bom? Então, sem mais delongas, quem será que descarta os meus cães? Esse é um vídeo que eu vou ser bem sincero daquilo que eu penso, daquilo que eu analiso. Bom, é óbvio que eu escolho as cruzas, eu escolho as importações. O preso, ele ainda é uma raça em formação. Eu já descartei diversos, diversos cães, ok? Tantos que eu comprei de outras pessoas, como algum outro que eu segurei aqui, que não deu bom. Enfim, já descartei diversos e tô cagando e andando. Se tiver que descartar mais 30, vou descartar mais 30, até chegar no cão ideal, que eu vou chegar um dia, né? Sou criador há apenas 3 anos, que eu me envolvi nesse mundo dos cachorreiros mais raiz, vamos dizer assim. Então, tudo leva tempo, né? A prática, a experiência, ela vem conforme o tempo. Então, eu já descartei diversos. Tenho nojo, desculpa a expressão, beleza? De cão ruim, cão sem temperamento. Não gosto de cães medíocres e medrosos, né? Não retiro em nada do que eu disse. Mas hoje eu vou salientar algumas coisas que muita gente tá confundindo o que eu disse e eu botando palavras na minha boca. A primeira coisa é que eu prego que o cão tem que ser natural, né? Que eu não quero mais treinar cão. Como que agora eu vou treinar o carnesseiro? O carnesseiro tá em treinamento intensivo, já vou falar sobre isso. Não por causa do episódio do vídeo, não tem nada a ver. Eu já tinha mentalidade de deixar ele pra trabalhar, porque é um cão que já tinha se provado aqui dentro. O grilo testou. Então, eu já vou entrar nesse aspecto só pra que eu não perca o raciocínio. Tudo que eu mostro aqui no YouTube é passar o meu dia a dia, a minha criação e uma seriedade e honestidade. Trouxe até meus defeitos. Coisa que nenhum criador faz. Coisa que ninguém que fica comentando em grupo faz. Ninguém quer falar os próprios defeitos. Só mostra um ou outro cão acima da média que produziram e as merdas que tem aos montes. E hoje eu vou falar de alguns cães especificamente que eu descartei, que eram uma porcaria. Fica aí o pessoal comentando e falando. Muita gente falou, perguntando, ué, mas você é contra treinamento? Como é que agora você vai treinar aí? Como a gente vai treinar? Todos os cães estão aqui até chegarem no nível que eu quero. Mas eu nunca fui contra treinamento. Acho que as pessoas não entenderam, devem ser idiotas, que não sabem interpretar de um vídeo, onde eu disse apenas que fazer a base dos filhotes até os quatro meses, ok, para tirar sensibilidade a barulho, ok. A mediocridade do cachorro, ela tem que ser observada no dia a dia. Então o que eu sou contra é estímulo todo dia. Caça, 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 caça. Ok? Depois o cão vinha ser uma porcaria ou esconder a mediocridade dele. Tem sim. Eu já vi vários cães maquiados em treinamento. Pura maquiagem de caça. O que eu disse é especificamente nisso. Então, por exemplo, quando o cão se prova igual a fobia, beleza? A fobia eu fiz teste. Tem temperamento, muito bom temperamento, vai para cima, é uma cadela agressiva. Agora eu vou pegar o carro, vou estimular, vou apresentar o mundo para ela para que ela não tenha sensibilidade. Eu sei que o segredo da criação é genética, manejo e treinamento. Então eu sei que a cadela tem genética. Eu estou fazendo manejo e agora eu vou partir para o treinamento. São as três fases. E a quarta é que eu espero que ela me passe essas características para o filhote, para os filhotes. É claro, eu ajudando, cruzando com um cão muito acima da média, muito bom. Estou dando o exemplo da fobia para ilustrar bem, que é uma fêmea de dez meses, que essa semana já está começando a formar mordida. Já vamos começar a levar ela toda vez que eu for para Foz do Iguaçu, que eu moro na bunda do Paraná, bem um pouco longe de Foz do Iguaçu agora, nessa sede nova. Então, é isso. Então, basicamente, eu não sou contra treino, eu sou contra maquiagem, enganação em cima de caça. Beleza? Vai se alentar também que no último vídeo eu não estou tentando justificar nada sobre o carniceiro. Eu sou o cara que mais tenho autocrítica e eu estou cagando, andando, se eu tiver que descartar qualquer cão que esteja aqui dentro do meu canil, se não adianta o cão ser bom e não espaçar as características, porque eu sou criador. Se eu fosse dono de um cão, tivesse ele para a minha guarda, ele fosse bom, não me interessa se ele vai passar características, porque eu só quero o cão para tomar conta da minha casa. Não é esse o meu caso, eu seleciono, presa a canário tradicional e dou minha tapa e vou em qualquer lugar e levo o cachorro e foda-se, estou cagando e andando para essa merda. Então, é claro, o Boca Negra nunca saiu da minha casa, nunca saiu desse sítio, não vê gente. Boca Negra nunca viu um caminhão na vida, uma moto barulhenta, nada. 18 horas de viagem, estou tentando justificar, não. Poderia, um ou outro cão no natural está lá alto, poderia, e eu não estou tentando justificar. Agora, quem descarta meus cães? as pessoas que treinam meus cães. Sabe por que eu não tenho cegueira de canil? Porque o Grilo veio aqui, testou o cão e me deu feedback. O Nick e tantos outros que estiveram aqui, o Dom Odé testou o carneceiro, o Dom Odé testou o Cron, o Dom Odé criador de pasto alemão e me falou, Bruno, esse cachorro é bom, só é muito cru, precisa criar mais vínculo, a mesma coisa que o Grilo me falou. Eu seleciono a cruz e eu escolho os filhotes, mas eu me baseio em opiniões de gente que está há muito mais tempo do que eu para descartar ou manter um cão aqui. Então se o Grilo chega aqui e testa como testou a fobia, como testou o carneceiro, como testou o Cron, fala, Bruno, o cão não tem nervos. Você acha que eu vou ficar me enganando? Você acha que eu vou perder meu tempo e minha credibilidade? Não. Então o que aconteceu com o carneceiro? Óbvio, e já vou ler os comentários do último vídeo, que eu não fiquei feliz. Fiquei puto pra caralho, porque presa não pode ter o rabo entre as pernas e reafirma o que eu disse. mas ele estava fora do ambiente. Agora o que a gente vê é presa baixo, outros cães baixos aí, uma porcaria dentro do próprio território. Aos que falam muito, ano que vem teremos teremos seminário em São Paulo, vão ver quantos frouxos vão ter hemorroida uma semana antes do evento e não vão no evento porque vão passar vergonha. eu vou estar lá e vocês vão ver o nível que eu vou estar. Esse ano nós vamos treinar todos os cães bons que eu tenho porque os medianos e ruins não estarão aqui e vocês vão ver o nível que eu vou estar. Então o carniceiro, por exemplo, agora está em treinamento lá com o Rickson e com o Adriano Baruti. E quando eu cheguei para o Adriano e o Rickson, eles podem comentar aqui embaixo, eu falei, olha, eu estou cagando andando, se esse cão vai morder isso, morder aquilo, bababá, berere, beriri, se não é um cão de guarda, eu não sou dono de um cão. Isso é padreador de um canil. Eu quero saber se o cão presta ou não presta, se o cão tem nervo ou não tem nervo, se o cão vai aguentar porrada ou não vai aguentar. Beleza? Se é inexistente ou existente o temperamento dele. Eu não quero que vocês criem nada e todos os cães que serão treinados serão assim. É muito fácil o que eu estou dizendo, é muito explícito para vocês entenderem. E se o Adriano Baruti, o Rickson, que me fala, Bruno, ele tem os drives necessários para o trabalho. Não me ligarem e falarem, Bruno, esse cão é espetacular, estamos treinando o cão, porra, o cão vai para cima, como já demonstrou dentro do território dele aqui e fora do território também, logo após ter sido ambientado, não vai ficar no meu canil. Se ele não me ligar e falar, esse cão é espetacular, fica. Não é espetacular, não é um demônio de loucura, não fica. Óbvio que o pessoal compara naturalmente o carniceiro com o cron. Primeiro que o cron tem o dobro da idade do carniceiro. Segundo que o carniceiro tem o dobro do tamanho do cron. Então é outra energia, o cron muito mais ativo, o gás, o pulmão do cron é muito maior, muito superior, porque o cron é um cão com mais agitação, que muita gente confunde, mas o cron é um cão muito acima da média, mas também tem a diferença de peso, você não quer comparar a agressividade de um bandogue quando se mistura pitbull com um machinho napolitano, são mundos diferentes e o carniceiro realmente atrapalha um pouco a questão da estrutura, que é um cão muito pesado, apesar de não cansar tão rápido, mas realmente dá uma impressão diferente para quem vê no vídeo. Mas será que o carniceiro vai continuar no meu canil? Quem vai me dizer são eles, o Adriano e o Rickson. Eles vão me dizer se o carniceiro vai continuar aqui ou não. Não sou eu. Baseado em opiniões técnicas, aí o carniceiro sai de lá, o grilo vai testar mais full nele, porque é um cão que já vai... Mete pressão, o grilo, mete pressão. Bruno, o cão tem nervos, o cão é bom. O grilo mesmo me falou uma vez, Bruno, você tem que ter paciência, esperar o cão ter pelo menos dois anos, o carniceiro tem um ano e cinco, e já demonstrou ter muito temperamento, tanto dentro como fora, apesar daquele vídeo. Eu não tenho... Grilo que me perdoa, eu não tenho paciência para cão medíocre, mas todos os meus cães agora terem uma paciência, analisarei com muito mais calma, beleza? Então, quem descarta meus cães são esses meus amigos, essas pessoas que me ajudam a selecionar, me ajudam a trabalhar os cães para que eu tenha certeza daquilo que eu estou escolhendo. É bem simples, espero que tenham entendido essa parte. Não quero voltar novamente nesse assunto, mas o canibal, como que eu tomei decisão de vender o canibal? Primeiro que eu já tinha vários cães pardos, já expliquei, mas em análise com os meus amigos, se serviu para um outro amigo, ótimo. Eu não tive a paciência? Pode ser. Ok? Quantos canis descartam e fazem o que eu faço? Eu levei o carniceiro, que eu fui burro, muita gente não faria o que eu fiz, mano, peguei, porque eu toquei a abertura das pernas, bota aí para ver, bota para moer. Que não tem palhaçada. É simples, tá? Então, se não, guardando as devidas proporções, e eu falo que o cão, principalmente dentro do território, botar pressão tem que ser testado e a gente vê o que é o cão na realidade. Beleza? E o cão não pode cair para fora, não. Tem que cair para dentro. Ai, Bruno, eu quero um cão equilibrado. Foda-se, então vai comprar outro lugar. Aqui eu vou ter cão desequilibrado mesmo, equilibrado com a família, beleza? Que não é o caso tanto do Boca Negra, mas ele passa cães equilibrados com a família, e o restante eu estou cagando e andando. Beleza? Então o Boca Negra vai voltar para cá, e quem viu sabe o que eu estou falando. É um cão doido e cai para dentro. Eu vou já responder alguns comentários que mandaram no meu YouTube, para deixar bem claro que algumas pessoas não entendem. Então estou igual, estou com essa colinha, estou igual o Ciciline lá que ele está com o caderninho dele, o JP vai me zoar que eu estou com a colinha, mas não dá para decorar tudo, né? vou me criticar, vamos à merda. Olha aqui. User PH9GJ5C9F, é o nome do cara aqui, do usuário. Dessa forma, e está se referindo ao carnesseiro e ao cron do último vídeo, o CBKC faz, latir e morder a manga é fácil. Que vídeo, não sei o que, ruim, qualquer male faz isso. Qualquer mesmo. Qualquer male bom é o mínimo que pode. Aquilo ali não é, esse último vídeo não foi para dizer que meu cron é bom não, é só para testar ali, ao vivo, sem corte, foda-se. Se o cara fosse sem manga, ia morder o cara do mesmo jeito, sem conversa. Inclusive o carnesseiro, o cron, morderia um cara tranquilamente, fora do território, foda-se. É isso. Max B. Maggioli, gosto muito do seu trabalho, irmão, você me apresentou o mundo dos canos funcionais, foi no momento, tal, tal, tal. Ninguém critica o ruim, nem o fraco, se estão incomodados com você, é porque você está no caminho certo. É, junto com a mídia vem também a cobrança, vê o lado bom, a galera gosta do meu trabalho, mas vem a cobrança, quero pegar um pequeno coisa meu, beleza, e tentar fuder com o cão meu, falar mal, e repito, se algum cão meu não ficar bom, foda-se, está descartado também, foda-se mesmo, desculpa, está xingando, mas é para a galera entender bem o que eu estou falando, tá, aqui não tem cegueira de canil. Pessoal, meus amigos, vem, testa, não ficou ruim, não ficou excelente, vai para a rua, Eduardo, tchau, beijo, não me apegue, eu gosto de cão bom, cara, eu não consigo ter sentimento de cão ruim, beleza? Rodrigo Andrade, 988, Bruno Carneseiro, sem dúvidas, é um excelente cão, porém, como não perco nenhum vídeo, eu tenho a impressão que você colocou uma expectativa muito grande nele antes da hora, não que ele não vá suprir essas expectativas, acredito sim no potencial dele, porém, nos vídeos e para o público, você vendeu mais de um cão que superou todos os outros que você teve, de um cão formado e ver ele acuado, para quem não entende muito de cachorro, deu aquele choque, porém, indiscutível todo o seu empenho na criação, e ver essa experiência te motivou a trabalhar mais os cães, tem potencial, assim como o Carneseiro, na verdade, eu nunca disse que o Carneseiro seria melhor que todos, melhor que todos é o Boca Negra, melhor cão que eu tive em termos de agressão mesmo, antissocial, tá? Pau come, foi o melhor cão que eu tive, mas vou ter melhores que o Boca Negra, está chegando agora um negro, estou segurando o atormentador de Santa Morte, tem tudo para passar, cara, eu estou insatisfeito, eu estou insatisfeito com os cães, quero melhorar mais, é uma doença isso, então não é que eu botei muito potencial, eu tenho muita esperança ainda no Carneseiro, que é um cão muito bom, eu vi, eu conheço, mas eu vou basear em opiniões técnicas, cara, é bom, cara, o cão é bom, está aqui pronto, pode levar a qualquer situação, o pau come, é isso que eu quero dele, e vou ver as características que ele passou na ninhada, eu estou observando, os filhos estão muito bons, não ficou bom, tchau, bom giorno, mas tem tudo para ser um cão muito bom, Siciline Protection Dog, meu amigo pissem de teta, o homem faz trabalhos profissionais depois da meia noite, exatamente o que falei sobre o canibal, cão por melhor que seja, precisa ser trabalhado corretamente, respeitado seus limites, de acordo com a idade, é isso, eu não estou contra treino, tem gente que é idiota e não entende, provei o temperamento, agora eu vou treinar, porra, eu não vou maquiar, cão medíocre, é só isso, então o canibal, se treinado aí, depende, tem gente que tem opinião diferente, o Nick lançou um vídeo polêmico, metendo o pau no canibal, opinião do Nick, o Siciline tem a proteção, fulano tem uma opinião, fulano tem outro, está tudo certo, estamos todo mundo junto, que vale isso aí, Bruce Highlight 7667, seus cachorros são top, tem gente que tenta fazer de tudo para passar uma mal imagem sua de seus cães, tem gente que me acha que eu arranjo treta, a treta do CBKC, eu só me defendi da acusação dizendo que meus cães fizeram o CBKC, aliás, por isso recebi uma notificação extrajudicial, vou ter que ler uma nota de repúdio depois, próximo vídeo eu vou falar sobre isso, eu não arranjo treta com ninguém, dos filas, eu falei do fila que eu tive, pega um fila puro e moreno, pega um fila pico da bandeira, que tu vai ver o que é fila bom pra caralho, que vão morder, que vão fazer acontecer, tem fila bom, eu falei, as pessoas, eu tenho que desenhar para essas porra, Real Trader, concordo, sempre disse que o preso em hipótese nenhuma pode colocar a rabo entre as pernas, sempre disse que esse papo de cão não está maduro é papo de cachorro ruim, me parece que a cegueira de canil não está só nos outros, o cron é bom, mas tem que admitir que o carniceiro ficou com medo e agora fica com essa conversa de ambientidade, Real Trader, 359, obrigado, pelo comentário, não, não é conversa, o cão nunca foi ambientado mesmo, a diferença é que o pessoal treina cão, papapá, e o caralho, depois leva, beleza, se tiver levado na cidade, só, meu, o cão é, para quem viu, é um demônio, então não é desculpa, concordo, o rabo não, o cão não tem que colocar a rabo entre as pernas, aqui na área dele, e depois treinado em qualquer lugar, independente da situação, concordo com você, e repito, se não ficar bom, tchau, bom dia, Zé Pelin, 276, exatamente, se tivesse a humanidade de falar que os cães não são máquinas, e que às vezes pode não corresponder ao esperado, beleza, seria tirar o chapéu, igual quando a galera fala que o fila é isso, fila aquilo, não morre, blá blá blá, e quem filmou, não formar a intenção, apenas mostrou que nem tudo é como parece, filmou o vídeo do carnesseiro, e detalhe, se não tivesse filmado, será que ele mostraria, a 99% de que viu o último vídeo, não viu aquele vídeo, e eu postei ali, a reação do carnesseiro, então óbvio que eu teria mostrado, foda-se, tá ali, eu mostro, cara, eu descarto o cão meu, que parece bulldog, que eu mostro, descartei a lama, descartei o morno, não vou mostrar a realidade, vocês estão de sacanagem com a minha cara, comentar uma merda dessa, e eu tenho humildade de dizer que o cão não é máquina, tem cão que, tem a sua idade, entendeu, carnesseiro é máquina, vai se tornar uma máquina, assim eu espero, também se não ficar, é tchau, mas obrigado Zé Pelin, você que está entendendo errado, 99% não viu, meus seguidores aqui são leigos, não tem grupinho de WhatsApp, eu mostrei, ninguém falou, beleza, podia ter ficado calado, eu também acho o cron melhor que o carnesseiro no momento, só que o cron é mais velho, o carnesseiro é um cachorro jovem, o cara levou um cachorro novo, sem treino, e botou a cara, já tem uns que falam, e nem cão foi levar, esse foi o psique, 1807, verdade cara, o cron no momento é melhor que o carnesseiro, porque o cron tem o dobro da idade, ficou lá no Tiberê, teve uma ambientação, isso conta muito, mas o próprio Grilo, estou falando de pessoas que tiveram aqui, o Grilo falou que o carnesseiro tem total qualidade, para ter o mesmo nível do cron na mesma idade, acho que vai ficar melhor, porque vai ter mais treino, que o cron nessa idade que o cron está hoje, repito mais uma vez, quem está vendo, falador, se não ficar bom, é tchau também, foda-se, Real Trader, usou as mesmas desculpas que sempre criticou nos outros, sempre disse que idade era desculpa para cão ruim, verdade, o cão aqui deu um ano, não sei o que, sei lá, não ficou bom, está aqui, testou, não aprovou, é tchau, como fiz com vários, só que eu levei o cão na situação diferente, que ele nunca tinha passado, então não é desculpa, a hora, aliás, aqui o Real Trader, 359, me chama no direct, o senhor está convidado, a vir testar meus cães dentro do terreno, porque muito fica falando em grupinho, se não for uns demônios, eu paro de criar, está convidado, o senhor Real Trader 359, vai vir testar os cães aqui, guarda a territorial, é isso, beleza, sem conversa, o senhor me chama no direct, vou pagar a sua passagem, infelizmente, Aliomar Júnior, 1855, ele pagou a língua, eu paguei a língua, porque, desafiou, se tivesse desafiado menos os outros criadores, e não tivesse tanta cegueira de canil, talvez seria melhor, melhor trabalhar os cães quietinho no lugar dele, e evitar vergonha, no meu ponto de vista, futuramente, vai aposentar o carniceiro, que acabou se queimando, e apresentar algum outro cachorro, com uma expectativa lá em cima, como se fosse o melhor do Brasil, em nenhum momento, quando eu desafiei o cão CBKC, o criador, ele não foi, fala tanto que, ai, não vou disputar com o Bandog, porque a criação do Bruno é Bandog, cadê, tava lá, não é possível que presa canária, o melhor cão de guarda territorial do mundo, vai perder pra Bandog, se ligou, ou não foi porque ele ia passar vergonha, então quando eu desafiei, tá mantendo, mantive, ano que vem tem outro seminário, eu desafio aquele criador específico de CBKC, com todo respeito e humildade, a tá lá, ao invés de ficar falando merda, a trabalhar os cães, eu meti a cara com cães sem treino, e fui lá, e voltei com o troféuzinho, passei vergonha, porque o carniceiro, tava naquele vídeo, o carniceiro em poucas horas se recuperou, e tava igual o demônio, eu sou o único que meta as caras, e não tem vergonha, então eu não desafiei ninguém, eu não desafiei, ó galera do Brasil, quero ver quem vai ganhar de mim, vocês são tudo, não sei o que, de forma nenhuma, porque eu não sou idiota, e tem humildade, tem vários amigos, lá é local pra gente ter network, tomar uma cerveja, não tem cão pior ou melhor, tamo lá pra aprender, larguem de ser idiotas, e aos que tão, falando muito, leve seus cães ano que vem, eu não vou lá pra ganhar, pra humilhar ninguém, tô lá pra mostrar, cara, o Bruno pode não ter ganhado, em 2024, mas o cão do cara é bom pra caralho, é que tem bom pra caralho, cão bom, sendo treinado aí, de 5 anos de idade, treinado há 4 anos, ter hot vale bom aí, campeão negócio de presídio, como é que você disputa com os cães desses, que o cara lá treina, há 30 anos treina cachorro, vou lá, com toda humildade, então eu não paguei a língua não, beleza, e ano que vem, meu desafio tá feito, pra aquele criador do CBKC, que fala muito, e não apresenta merda nenhuma, e pra um monte de grupinho, que fala merda, eu vou tá lá, chamei todos, vamos lá pra NETURK, tomar cerveja, e ver, não é quem vai ganhar, quem tem cão bom não, vocês vão ver o cão do Bruno, vão ver, pô, esse cachorro é bom, e quem viu o cron, tirei o cão, o cão que não tem medo de ambiente, porque é um cão dobro da idade, tirei, botei pra passar, o cão foi igual o demônio, essa parte ninguém filma, não posta em grupo, ele é a ONU, Helltrade, acho que você não sabe o que é segredo de canil, segredo de canil é quando, porque a qualquer momento o proprietário não aceita, seu cão é bom ou ruim, ou tem defeito, cara, quem mais tem autocrítica sou eu, beleza, já descartei vários, que inclusive tirei cruza, não deu certo, tchau, então acho que o Real Trader não me acompanha há muito tempo, o carnesseiro foi bem ruim, colocou o rabo entre as pernas, ficou com medo, coisa que o Bruno critica com força total, realmente critico, mas não quero justificar, o cão está fora do território, aqui eu estou dentro do território, a gente vê muito cão dentro do território, com rabo entre as pernas, defesa muito alta, picota a manga com medo, é disso que eu estou falando, beleza, principalmente as vezes cão que tem treino, e tem vários cãos treinados que colam a placa aí, não tem cegueira de caninho, meu amigo, descartei vários, tá bom, Real Trader, sua que vai me chamar no direct, vai vir viajar, e nós vamos testar os cães, só prepara o bracinho, vai ficar doído, assumir que o cão prodígio dele não foi bem, é, foi uma merda, eu assumo mesmo, você acha que eu não fiquei puto? Mas não é porque é o cão, foi culpa minha, eu nunca ia ter o cachorro, não é genético dele, é manejo, eu, ok? Tamo junto. O fato dos criadores, outros, não levarem, não tem nada a ver, que os outros criadores, cães são ruins, todos sabemos, alguns, tem, mas tem um aí que, não vai nunca, some, desaparece, e a idade não tem nada a ver, o cão é ruim mesmo, é quando é meu, porque ele está muito novo, e fora do ambiente, não, não é porque o carniceiro é novo, se você tivesse novo, tivesse sido treinado, e tomasse aquela atitude, já, ó, está nem treinando, meu amigo, já estava lá para, para o Japão, eu brinco para um amigo meu, cadê o cão? Está no Japão, sumiu, entendeu? Essas foram os comentários da galera do YouTube, tá? Então, para deixar claro, quem compra do meu canil, é porque quer um cão de qualidade, é isso que eu tento fornecer, e cada vez, é isso, tá bom? Tamo junto, comenta, eita, comenta o que você achou, comenta aí, tamo junto, beijo gordo, até o próximo vídeo, tchau!